Hello, hello, my dear friends. Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Domingão, acabei de tirar um cochilo depois do almoço e vim aqui pra falar pra vocês como falar, tirar uma soneca, tirar um cochilo em inglês, tá bom? A primeira expressão que a gente vai aprender é Take a nap. To take a nap, to take a nap, é tirar um cochilo. Take a nap, né? Engraçado que você pode colocar também o animalzinho cat, que é o gato, antes de nap. E vira outra expressão. To take a cat nap. To take a cat nap, é você tirar aquela sonequinha do gato, né? Mais breve, né? Uma soneca mais curta. Então, take a nap, você cochilou ali, 20 minutos, 40 minutos. To take a cat nap, já é uma coisinha, né? De 5 minutos. Agora, uma expressão que eu já escutei um amigo meu em inglês falar é a seguinte, catch 40 winks, né? Ou então, to catch 40 winks, colocando o verbo no infinitivo, to catch 40 winks. O que que é isso, né? Wink, aqui, ó. Wink é piscar, né? Catch é pegar, né? Então, você pegou 40 piscadinhas. Ao pé da letra fica horrível, né? Mas é você, tipo, dar uma piscada de olho, assim, breve, né? To catch 40 winks. Pode ser to take 40 winks. To take 40 winks, né? Você deu aquelas pescadinhas, assim, 40 pescadinhas, tirou um cochilo, né? Engraçado. To catch 40 winks. E a última é, mais em americana, que é to doze off. To doze off. To doze off. He dozed off. Ele cochilou. He dozed off. Por exemplo. He dozed off at the wheel and he had a car accident. Né? He dozed off at the wheel. Ele cochilou no volante. Esse doze off já é aquela cochilada, parece que você não segura, sabe? He dozed off at the wheel, no volante, and caused a car accident. E causou um acidente de carro. Então tá aí pra vocês três ou quatro formas, né? De você dizer cochilar em inglês. To take a nap. To take a cat nap. To take 40 winks. São 40, tá? 40 winks. Or to doze off. Lembrando que colocar no passado, é só colocar o verbo take no passado. I took a nap. I took a cat nap. I took 40 winks. Se você usar o verbo catch, o verbo é irregular. Então você vai dizer I caught 40 winks, né? E dozed off é regular, né? Então I dozed off. He dozed off. E assim por diante, tá bom? Espero que vocês não tenham cochilado ao longo deste vídeo. Mas foi um vídeo curto. Dá tempo, né? De esfregar o olho. De jogar uma água no rosto. E seguir o Domingão aí com muita energia, ok? Bye bye and see you tomorrow.